Estamos aqui no Ateliê Anacélia. Vamos pegar ela no flagra, que eu fiquei sabendo que ela está terminando um vestido de noiva lindíssimo. Chega mais! Chegamos! Oi! Olha que espetáculo! Conta pra gente um pouquinho. Está terminando um vestido tão lindo como esse. E é a nossa modelo, o nosso manequim vivo, né? Exatamente, Roger. Estamos preparando uma nova coleção, tá? Não vai furar ela, né? Não, não. Ainda não. Já furei um pouquinho, tá? Então, eu estou preparando uma nova coleção, tá? De todas as humedações, inclusive plus. E esse é o vestido que está saindo do fôlego. Que legal! Pedrarias em Luiz Varovski. Você está aplicando o que esses detalhes? Isso daqui é uma renda, né? Que vai ser aplicado sobre o túnel Illusion. Esse túnel, ele aparece, ele fica parecendo uma tatuagem na pele. Muito bonito, muito elegante. É interessante, né? Super bacana. E pra você que procura, ó. Aqui você, vestido de noiva, formatura, 15 anos, pra sua festa, um evento especial pra sua vida, vale a pena. E tem aquela promoção que é bem legal, né? Fala pra gente. Nossa, a promoção tá imperdível. Nos vestidos de noiva, a partir de 2 mil reais, nos pagamentos à vista, a noiva ganha o traje do noivo de cortesia. Olha que bacana, então... Até 500 reais. Então não perde tempo. Anota o endereço, qual que é? Luiz Pedro Bianchini, 511, aqui no Santa Felícia. Telefone? 3371-2633. Ateliê, na série. Você é muito mais linda. Tem. Tchau. Tchau. Tchau.